Música Tudo farei pra desilusão e fim Não posso mais tanta escuridão em mim Um vulto inquieto em meu coração sorrir Quero minha volta pra onde eu não jamais saí Nem precisei, mas aviso o seu porquê Hoje é difícil um sorriso, um bem querer Ouço a canção da partida, vou fugir Pra casa antiga do meu sorrir nos caminhos do céu Ou avenidas do mar, quero me encontrar Já escolhi pra viver Onde se erguer minha paz Farei meu lugar Lararararararara La-ya-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra